Um fim de semana solidário em Ribeirão Preto, Salão Paroquial da Rua Rui Barbosa, recebe um importante bazar. Quem traz as informações pra gente ao vivo é a Raquel Ribeiro. Boa noite, Raquel. Olá, Ximene. Boa noite pra você, para todos que nos acompanham. Começou às 5 horas da manhã uma fila enorme aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Seixas. Porque esse bazar, ele já é tradicional, realizado há cerca de 3 anos. E olha só, tem muitas opções de roupas masculinas, femininas. Hoje funcionou o dia todo, já fechando agora às 19 horas. Amanhã tem mais, das 9 horas da manhã às 17 horas. E tem roupas masculinas, femininas, infantis, bolsas, como vocês viram. Tem aí também camisas, camisetas, tem itens domésticos, itens para decorações também. E o padre Pedro Luiz. Padre, esses voluntários que trabalham aqui, principalmente as pessoas que doam, são grandes colaboradores. Boa noite. Boa noite, Raquel. Realmente, para a realização desse bazar, tudo o que vocês estão vendo, na verdade é fruto de doação das pessoas que nos ajudam. Nós temos muitos benfeitores que trazem aqui, diariamente, semanalmente, tudo o que vocês estão vendo. Além disso, nós temos uma equipe de voluntários que mantém a estrutura do bazar, que organiza o bazar. Aí passam meses organizando o nosso bazar. Então, é uma equipe forte. São peças a partir de R$ 2,00, novas, usadas. Mas a gente percebe aqui, pessoal, que são roupas semi-novas. Isso, temos roupas semi-novas. Também tivemos muitos sapatos novos e também usados. Temos utensílios domésticos, temos brinquedos. Então, é uma gama de material, muitas coisas, assim, que a gente recebe e, de alguma forma, a gente disponibiliza. E também, principalmente, as pessoas que trabalham com revenda, os brechós, muitos deles também procuram o nosso bazar. Padre, e essa renda, toda essa renda é revertida para a paróquia? Vocês vão fazer uma reforma aqui no Salão Paroquial, é isso? Isso, na verdade, tudo que nós arrecadamos tem essa intenção, realmente, de auxiliar nossas estruturas físicas. Nós temos a intenção de reformar o salão e também de cobrir o nosso estacionamento para melhoria aí do nosso povo, dos nossos fiéis. A gente percebe tudo muito organizado, tem um esquema de segurança aqui também. Tudo organizado, a pessoa pode passar no cartão. Isso, aqui pode passar no cartão, pode ser no Pix, através do QR Code. Então, são, realmente, muito facilitados. Várias formas aí que as pessoas podem vir, visitar, comprar e levar aquilo que gosta aqui do nosso bazar de usadas. Ok, então, padre. Está aí vocês vendo tudo, então, os itens que estão à venda aqui para vocês amanhã, das 9 da manhã às 17 horas. Muitas opções aqui no bazar do Santuário Nossa Senhora Aparecida, a renda totalmente revertida, então, aqui para a reforma da paróquia. E o endereço fica aqui na Rua Rui Barbosa, 1839, Chimeli. Convite feito, Raquel, para o Ribeirão Pretano e toda a macro região. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigada, boa noite.